Olá, Gato, Tumá, eu vou cantar em Júti. Eu vou botar de sabão em mulheres na casa, nem tenta eu cantar deles, com dinheiro de fera. Mas assim que eu vou botar de dinheiro de pubis, você vai botar a saia de meninos coitados. Eu vou botar a saia de meninos coitados. Eu vou botar a saia de meninos coitados. Eu vou botar a saia de meninos coitados. Com o grande, com meninos coitados, com meninos coitados, com irmãs, com tias, com uma tia de fina de Vindara, com todos os parentes que estão com nós também. Com a família, essa hora, na sombra, uma curatina de sol na outro lado, para não poder de não terras, para não poder de não gentes, para não poder de tia delfina de Vindara. Fala na vintiga, esse aquecimento. Fala na vintiga. A partir de nós, entre nós e quem tem que ir na modera, conversa nasceram assim, a matar vai, na nova metade. E depois, na vintiga também, a vós. Mas, na pedi carina licença, para via-me e cadiriu, soma ela, e soma ela que diriu-lhe, para ir piscando só, cana um bocadinho. Para via tia delfina de Vindara, esse livro que tem, nunca disse de mim. Para via não camis de carganada, preguiçoso. Mas, esse livro que boa noite ali sim. e não alma, e não cantigas, e não maneiras de ser, e que que não está fácil, e não sabura, nunca sabe o que não tem na nossa terra, e tudo, sobre nós. Mas, não conheça a história, antes de mim escrever. Talvez, se a vós também vou ler ele, vou ler a história, vou ler a história. Mas, também, é só uma história só, para discutir com a gente, para fazer o tempo passar. E uma história que, eu convidava, para não pensar em nossas histórias, em nossas próprias. Cada um são de nós, e em nossas histórias, a nós tudo, enquanto guineenses. para não pensar em nossas histórias, para não pensar em nossas histórias. para não pensar em nossas histórias. Para não pensar em nossas histórias, não pensar em nossas histórias. também, na fim, não lembram-te a vocês, porque não sei como que é lembrança de vocês, com pistas é, tio Zé. Você viu como tia Delfina de Mindara e uma história que vou citar também. E não há mais, e não tias, e não irmãs, que apesar de eles que friquilhas de não moranças, de todas as maneiras que eles que estão lutando, base de sol, base de sereno, para dar uma coisa de comer, para dar uma coisa de biste, nem que ira tarde, para ir na escola, para não estudar, para ser pecador. Apesar de tudo isso, é continuar atrás. Aliás, não costuma falar, bom menger, e quem está atrás de homens. Mas todo dia, mengeres na Guiné-Bissau, estão atrás. unha, um, e quem está no fales, para contenta mengeres bonitos, mistal, ou para algum deles mistim. Agora, isso aqui, na verdade, siminjeris que firme, na beguz, parmanyam, pabindi sandis, panoma tabisha, pabindi futi, fome na matane, siminjeris, kakusinya janta, unamanga di nomoranzas iu ntiru, fome na kabakunoso, siminjeris, Mulheres acabaram vendendo na ferra, na porto, sua tia Delfina de Mindara. Houve tudo aquilo que lhe trouxe as ferras de Bisau. Quem para nós? Gente que depois a nossa sociedade funciona. Na verdade, motores de nossa sociedade. Se não para isso, não pense um bocadinho. Vamos descobrir como é. Mulheres, a história da tia Delfina de Mindara. A história de todos os mingeres de Guiné-Bissau. Mas também a história de todos os morantes de Guiné-Bissau. A história de todos os terras, de todos os tabancos, de todos os bairros, de todos os comunidades, de todos os mandioandados de Guiné-Bissau. E também a história que escreveu na nossa língua. Vamos para mais diante. A língua que criou. A história de todos nós não temos de muito nada. A história da tia Delfina, 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 da t para ele se balanta, mas ele vai fazer uma língua que também dizê-lhes. Com o próprio fula que balanta, matinal, nós não estamos aqui. Escrever um livro na crioula, também tem muita importância de ser uma língua que nos juntam a nossa turma. Essa é a questão de nós identidade. E um desafio para nós não fortalecer, não consolidar. Babiá não tem sorte de ter crioula com outras partes da África que tem esse tipo de língua para juntar gente de manga de raça. Conta isso, manga de problema. Mas nós, entre nós, não tem problema de raças diferentes. Se conversa sentado para compor conversa, não é Babiá na crioula, para não ter nenhum outro. Escrever livro na crioula, tem valor. E uma língua durante manga de tempo, dizia de tempo de Colômbia, considerado língua de... oficial. Mas, escrevi livro na crioula na gigantala escola. E ora que gigantala escola, tudo maneira que a gente tem que investir na crioula, que não é papel de livro. Aliás, nenhum professor na Guiné-Bissau, que da aula, estou aqui acabado, nem que todos nos alunos para ver crioula, ele próprio e que a gente crioula. Para ver se a gente crioula, se alunos que não entendem. se a gente crioula, De ponto de vista do desenvolvimento das línguas, tem que dizer que não, mas a crioula tem regra, para ver se a gente manda para ir lá na escola. E que tem, que está falando, gramática, e que tem língua no mundo, balanta, bebe, banca, tudo tem que gramática. Gramática é só quem está no livro. Gramática, e que regra, quando nós não temos a cabeça, a nós tudo, que o Tapuro não tem ninguém outro. Se que tem gramática, tudo é só que o Tapuro não tem ninguém entendido. Não tem ninguém outro. É só que não tem ninguém, que está na cabeça, aquilo que está escrito, para mostrar seu caminho, para, sobretudo, não poder escrever tudo de mesma maneira. Mas, se não tem línguas que estão considerando a cabeça mais línguas, chegando aqui, nível, de que está escrito de mesma maneira, para a gente entender outro. Eu sou a gente de todas as línguas e tem que lhe que tomam coragem de escrever, de certa maneira. Para depois, aqueles que estão na escola, na estrutura gramática, eu falo, não, se não fizeram uma maneira de escrever na língua, quando nós estudamos, não estudamos. Mas não vamos buscar material, não vamos gravar os que estão a papia, mas, sobretudo, não vamos tomar o que estão a escrever para trabalhar na janela. Para não dizer como é que estão a escrever. Para não falar, não, não concorda com as maneiras de escrever casa. Com esse, e não por essa língua. Para não justificar, para não justificar, para não escrever isso. Não, se senta com o irmão, não escreveu com o ou ou, não se senta com o irmão, só com o cap. Ele trabalha de tinta, que está fazendo gramática no papel, material que está trabalhando. Isso é trabalho com o milho Então, ele vai fazer desafios linguísticos. Mas, esse desafio que está tomando, ele vai virar para o milho, ele vai virar. 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 De todas as maneiras. Ele vai virar. Ele vai virar. Não garantia que o livro de poesia e tudo na crioula também. E esse material que ele está criando tudo. Ele escreveu também no gramatica. Como é isso? Quem manda crioula, ele vai pegar a farinha. Ele vai pegar a diploma. Ele vai pegar tudo. Porque Portugal tem também. mas eles depois dizem eles no papel e passam para essa fase para outro lado e esse desafio tem no livro Tia Delfina de Mindara e na manga de livros que eu tenho escrevido na crioula mas e também tem parte que é fácil para nós outros que estão estudando nas universidades língua, cultura e outras mistérias que juntam com essas questões para não tomar esses livros não faço proposta de como não deve escrever na língua não estudo da mesma maneira para não ter acordo de maneira de escrever na língua Tia Delfina de Mindara para que tarde na conversa se assim da fé na birroba uma palavra e também um livro para lembrantar no Kuma Girendade e Manjuandade Karina Gomes Manjuandade kou para ir na vida kou para ir à volta com você kou kou para esquecer de problemas de morança com homens que abusaram sobre ninguém da nossa Matila na nossa terra, mas também de solidariedade, de pegar muito, assim como você fala, entre nós. Há gente de Jari Kunda, amigos lá. Se alguém está na casa, há garantes de bairro, a gente tem problema de babos que a gente tem na ganda silva, porque a gente tem tapadas na metade, para ter meninos de ganda silva, e meninos também de Jari Kunda, e a gente tem um espírito que a gente tem. Não me enjere se bida, catada, sobida, para pagar escola, para comprar roupa, para dar de comer na casa. Mas é fácil a bota. A bota está crescendo o dinheiro. E na cada mão, um sonho está a tomar. Se precisa, quem tem que remestir, é urgente. O que é que está dado, que lhe trouxe a pera para outro biaço. Essa é a essência do que mandou andar entre guilhenses. Essa é a maneira que tudo nós nos ensinamos. Ele comandou, se falar com ela, se não está rico, não está ajudando a outro. Se não pensa com ela, é contando verdade, não é riqueza. Está na maneira que não está ajudando a outro. Se você pensa, só, em 30 segundos, quem é para nós, se não está ajudando a outro, na maneira que não está na nossa terra. Se não tem gente que uma tia Delfina de Mindara, que não está ajudando a ter filhos na escola, se cabida, onde é que o tio barimpa, não é? Você sabe de que o que eu faço para acarar a massa, se tia Delfina de Mindara, que lembra como é que ele pode enjoujar a vida na outra, para avançar para diante junto. Suma que tudo nosso, não está preocupado com o outro na vizinhança. O livro também se lembrantando como é que ele não tem valores, não tem coisas que cabalhar na nossa cultura, não tem nada de mim. Não tem ladrondade naqueles termos, para não discutir. Não tem maneira que Mindara está tratada para ser homens. Não tem maneira que filhos e fêmeas, não tem problema de não cultura também. Esses problemas, como Cabral fala, não devem ter coragem para mudar. Mas não ajudam muito, não abotam, não manjuandam, não preocupação com a filha de minha vizinha, com a filha de minha vizinha, e minha filha. E coisas boas que não tem, não tem maneira de dizer que ninguém se engana, para trocar com nada. Para trocar com resolvido não mistida, não só para mistida de vizinhança para resolver. Não tem parte de muito sal, não tem parte de muito até a Rússia, não tem para trocar com certeza? Não tem parte de muito sal, não tem parte de comer. É jurado que não tem parte de comer assim, é fechado que tinha conjuntura que me deslizou e só para trocar. Isso daqui é mesmo. Não tem parte de fazer assim. Não tem parte de manter aqui, não tem que garantir que o emprego tem, nem é importante suficiente, não Eu não tenho liberdade com o direito de sinta, mas não tenho que garantir isso. Para chegar no fim, Delfina de Mindara e também política. Manga de Bias, não está falando... Cantadores, judíos, escritores... Que devem ter a boca na política, para empalhar a gente, para discutir a gente, para discutir a gente de problemas de política. Marlene, com o ministro Vla, da parte de Buleia. O que é essa Buleia? É também na história de Delfina de Mindara. E o que é essa Buleia do ministro Vla? Só para virar bonita, só para virar mista. Até que vai à escola. E talvez ali, não dê Deus, dê Caneta, Emílio, perdi fogo. Ele vai contar a história de Marlene. Mas a história de Marlene tem que contar comigo. Para virar, Marlene vinha de uma casa que não sabia de onde? Não sabia de que era o pai de Marlene, funcionário público, que pagava o salário de dois meses. Não sabia de que era mãe, porque, com medo de morrer, quando estava morrendo em casa, para tirar suas famílias para sustentar a casa. Não sabia de que era uma história da sua família, ou que era o que era uma história... de que ele tinha passado. para chegar à escola será que tem uma mãe que na pulpo na outre suma pôr do turno atenei a delfina nunca concessa história de marlene tia delfina faça política no ministério lecito catampo de caléron el copalmo ou nelson leligosa que papi de coco skin apuina sol secar para dar se filho do turno leia s e tico na sociedade próprio nota produzir anos desigualdade na sociedade e que falta de sorte e que coincidência e resultado de que está contínua política de quando nós não mate nota votando estudo e punta bisinta na casa não fala nada na pera só outra eleição mas e dintes suma ministro vladimir o negra para chamar tim vladimir porque tem caro de botões fino e misty engana meninos para infelizmente e takuelis infelizmente a bia de estatuto social que tem que o dinheiro de imposto depois tia delfina está contribuindo a bia de batida ferro porque tá pagá ferro dinheiro o mamad meninos tá paga tu tá juntar na finanças que mistyndana que meninos que a bia de nona concorda coquilá pa bia de o jidio tem calanta kila na selido pa bia de kukarina cana fala balourist torquia yor aqui fala nona fala na oi a entrega na politica nesta foda de politica quinnos que que está fora de política. Então, tia Delfina de Mindara, e esse também, de política, e mostrando problemas, como problemas que nós temos nela, e problemas cultural, e social, e político também. Com Vladimir, ministro, levado o PJ, cinco minutos depois, e para sentado, para ficar na cara de polícia que leva aqui, conta aquilo com a mãe, não mostra a bola esse lugar. Coitado de quem não respeitava essa profissão. Como é que vai, mesmo de outro biaço, ou outro ministro, com o furtão de dinheiro do Estado na calabuço, se contra esse chefe, não está aqui, e não tem o risco de ser no trabalho. Se você é de trabalho, quem é? Se ele cabra, e marado na outra bolanha, vamos te convencer mais, para ficar com ele aqui, bolanha, acredito que tem. Não é que nós, quando fazemos corrupção, a complexidade de onde a corrupção está acontecendo, e a irresponsabilidade de nós também. Não é que ela? Não é que ela? Não é que ela? Não é que ela? Não é que ela tem tempo de calerão, se uma tia Delfina de Mindara? Não é que ela vai ministério com coragem, se uma tia Delfina de Mindara? Não é que ela toma pito? Para não ter problemas, se uma tia Delfina de Mindara, ou não é que ela? Não é que ela não tem tempo, dito que tem. Ah, minha irmã, minha irmã, ah, minha irmã, minha irmã, canto o tempo na vida de sereno. Se a menina castiga, eu te sinto, dito que tem, se uma vida de sereno, e para ajudar com o mundo na casa. Vida de sereno, às vezes sorte que tem há lá meninos na casa para querer a mulher de lá na de lá canto o tempo na vida de sereno Obrigado Sério Minha canapista vida, minha vida ostra, minha comportada ombro, minha templária é isso, meu Deus meu Deus terá nossa corありida, minhaéstia, minha criança minha mãe, minha mãe, minha mãe minha mãe, minha mãe, minha mãe minha mãe, minha mãe Simbo rapaz casado e tudo toico é tudo que você acha mas se você acha que as caras de nós é um agência ser Nigeria é uma vida de sua vida é uma vida é adulta que eu te explico é isso Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Emílio do Pastilho Bajá, mas não repeti-lo mais publicamente, para a confiança que depositar na mim, para apresentar a segunda vez uma obra de Célio. É uma honra para mim fazer parte da geração de Emílio, escritor de minha Jorção, também está a falar diva de minha Jorção, escritor de minha Jorção. Tia Delfina de Mindara, como é que você poderia apresentar um livro que, para mais que eu vou ler, mais que eu vou ler, para poder entrar dentro do imaginário coletivo de toda a nação, no caso da nação guineense? Como é que eu estou ouvindo a Tia Delfina de Mindara? Como é que ela vai na profundidade e no papel do livro na sua essência? Para mais que alguém esquadrinhar, eu não posso explicar, se calhar, melhor do que a Sumayla. Mas tem que enfatizar. Em primeiro lugar, Tia Delfina de Mindara e Guiné. Tia Delfina de Mindara está refletindo a essência da guineidade. Lá nasceu a origem, lá atrás, há séculos atrás. Porque a guineidade é uma coisa que começa a ontem, é uma coisa que começa a ter tempo que, se calhar, Tia Delfina de Mindara existir, mesmo sendo uma figura de imaginário, de escritor. A guineidade é uma coisa que começa a ter um dilema, de um confronto de, como é que eu podia falar, entre duas culturas ou várias culturas, com uma cultura, com bem para bem, para bem subjugar aqui outros estudos, para tentar homogêneizar, para falar, não, a nós não vem, para não vem, mostra a voz, maneira que eu vou na cinta, maneira que eu vou na papia, língua que eu vou na papia, a nós que não mostra a voz como é que eu vou ser, ou seja, e nem dar e cunça naquele dilema, naquele resistência, naquele luta, que, se calhar, não me engeres, que Tia Delfina de Mindara representa tão bem, não é livro, cunça, se calhar, há muitos mais séculos atrás. Para falar como a guineidade está representada na figura de Tia Delfina de Mindara, não só na questão de ser uma mulher lidera, uma mulher que talanta todo dia, que lida com tudo, que dificuldade para manter-se família, porque ela não se diz isso mais, ela fala muito bem, que eu preciso repetir, mas, minha mulher que está personificando o que é que é ser de guineense. É um livro que simplesmente está fazendo leitura de nossa sociedade através de testemunho, de testemunho de Tia Delfina de Mindara. É uma obra extraordinária de literatura na Creon, a mim é alguém que está defenditivo para não escrever na non-lingua, porque a gente acredita na liberdade de um povo sem liberdade linguística, um povo que a gente pensa, que a gente escreve nessa língua, que a gente pede essa língua, e um povo oprimido, e um povo que pede a língua e que é só uma maneira de expressar, mas e tem que também uma maneira de pensar, uma maneira de estar, uma maneira de fazer leitura de mundo onde é que está e de contribuir também para desenvolver o mundo onde é que está portanto, é uma obra extraordinária de literatura na Creon de Guiné-Bissau, que tem elementos históricos, por exemplo, Subupara, Pabujubi, Pabuleia, Livro, a mim, pelo menos, revino, como ela falou, revino a manga de histórias que passa com a Tia Delfina de Mindara, e Fassin também pensa naquele contexto histórico que está nela, que lá está servindo de, como é que eu posso falar, de base para investigar, para analisar a sociedade guinesa do ponto de vista de tempo, de história, de que é que é no papel dela, propriamente dito, naquela fase de história que está inserido, e claro, sociológico, no papel de fenômenos do Turvlar, que também nasci, colegas de filho de Tia Delfina, um deles, e Marlene, que bem consegui enganar, toquei, por nascer, e dar boleia, e bem desenvolver um relacionamento, como é que eu posso falar, extraconjugal, que bem fácil com que Tia Delfina de Mindara, sou uma mulher de luta, que cedo, sou uma mulher de armas, que cedo, para defender a integridade desse filho, e teve que vestir calçom, e vai para o palácio do governo, e vai contar que tal ministro, com todos os colegas, crioulo, e crioulo, que eu não acabo de ouvir contado ali. por acaso, e era uma parte que não gostava de ler, porque realmente contar crioulo, e está mostrando como realmente na guinendane, a nós, não me ingere, se tem a ser gênios, questão política, questão, se calhar não é falar de uma outra maneira, cidadania, consciência cidadã, ou seja, se tudo guinte realmente, se tudo mames, que ministros da Soronda, se filho, para dar, na ser futuro, se tem uma postura de ter a delfina de Mindara, se calhar, guinem, não tem um outro tipo de, 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 não se sabe, a história, não se sabe, completamente diferente. Frente Popular, Canadá. Frente Popular, Canadá, exatamente. questão filosófica, a gente fala sempre que uma crioula tem, e tem uma forma de cedo, e tem uma forma de estar na crioula. E o segundo livro que escrevido totalmente na crioula, mas, infelizmente, nunca teve oportunidade de ler, de ler aqui primeiro, mas se só comece uma obra literária fundamental na manga deles de aspecto. Primeiro aspecto, mostra como, uma crioula tem, concorda plenamente com a soma, ela ainda não fala com uma, e que tem língua, que tem gramática, gramática e regras, e que existe, mas não entende muito, perfeitamente de acordo. Portanto, prova como a crioula tem. Primeiro, Bias, que ele lê um prefácio, totalmente escrevido na crioula, e foi a prefácio de um dos livros de poesia de Nelson Medina, escrevido para Tony Tchek. Sol Namanzi. Exatamente, Sol Namanzi. O Tchek Leik, que prefácio, totalmente escrevido na crioula, e forma que articularam na crioula, primeiras surpresas, muito agradáveis, foi Tony Tchek, um destacado intelectual da sociedade guineense, que, pedido, olha como referência, exímio na língua portuguesa, afinal, um dos maiores especialistas na crioula, tanto que a gente chega, foi na Bissau, a gente chega, fala assim, então, isso aqui de maiores especialistas na crioula, que não tem, ele aprova como pode escrever na crioula, que que pumiste, porque a gente sempre que tenta, entra na debate sobre viabilidade de crioula, urgência, que não tem, de normalizar a língua crioula, para não poder dar mais ferramentas a não filhos, para poder ter melhor aprendizado e comprovar o Yamase que cientificamente de como meninos que aprendem a ser língua materna e até ter maior aproveitamento, mas sempre que um pai quer ah não, mas como eu posso traduzir manifesto do Partido Comunista na crioula, por exemplo, como eu posso falar a lua é o único satélite natural da terra na crioula, que coisa só que eu estou pensando ou que eu estou relativizando, até que dia que ele é que prefácio, que tirando de calabuço de cabeça de como realmente crioula, vou poder escrever o que é que o místico é, vou poder traduzir obras literárias, históricos, científicos, de qualquer área de saber, na crioula, sim senhor, sim senhor, e não tem que trabalhar para fazer aquilo aí, não tem que, é uma coisa que não tem que, é uma provocação que não tem que fazer, não, 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 investigadores, não linguistas, não historiadores, na toda área, não tem que provocar essa discussão, de como a crioula tem, se não é que o Montenegro fala, crioula tem, e não tem que usar crioula para escrever, para escrever livros, não só da poesia, mas para escrever livros, para escrever romances, ainda que não conta, não história, não língua, emílio, ouve crioula, estão, extraordinário, surpresa, extremamente, não sabia como é, emílio, ouve crioula, nota, papel, na crioula, mas ora, com o Binley, na escrita, cotóia, domínio linguístico, na qualquer língua, na escrita, cotóia, domínio linguístico, de quem que não conta a história, e a história, de Tia Delfina, que vai a contar crioula, e, extraordinário, mas me estive a conta, me estive a papel de, porque a minha temática, de manjuandade, temática que não tem estado, na desconstruir, e temática que mata, que mata, chamam a atenção, atualmente, sobre Guiné, Guiné-Bissau, porque, o cantinho de manjuandade, o que eu pude entender, nunca Guiné-Bissau, nunca, o que eu pude entender, mesmo, a base de a vota de manjuandade, exatamente, e tem um, um parte, como esse, não é, como esse, é 63, ah, é 63, exatamente, a base de a vota de manjuandade, e tem os sonhos, a começo de prison, e livro, está a tocar tudo, tudo a área, e está a papel de não realidade, socioeconômico, político, tudo o que é que está implica, diáspora, imigração, questão de imigração, aquilo que está na visão, para a via de situação, que, que, que vigente, para a via de, de falta de acesso, a serviços, para a via de, questão de educação, questão de, falta de, 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 de acesso a serviços, de saúde, etc., como é que, é da sobrevivir, para além de, de mulheres, videiras, mas não é só um diálogo, para vou poder entender, que é que, como é que melhor, conseguir através de diálogo, diálogo, se conseguir crescer, até, me desculpa, mas que eu escrevi, livro tudo, crise no setor de educação, saúde e comercial, é no papel da bota, assim, como é que, é convivir na hermandade, tocar ver Maria, está tocando, mas antes de, é para diga, antes de, é para diga, para cada quem, vai se caça, tudo, quem diz, está pôr esse dinheiro, de a bota, na cabaça grande, está contado, tudo, para dois, ou três, alguém, se conta, se conta, ninguém, que está saindo de lá, está com o custo limpo, está com o custo limpo, pôs, suma a lavada de fulaz, para ir com o santo, entregado, para ir de grupo, esta chama, esta chama, quem cuna tomar a bota, e está tomando a conta, mais dinheiro, e com o santo, não lhes dizer, é para falar que, para falar como, existe uma hierarquia, dentro da manjoidade, que não é, através do testemunho, que não é, através do testemunho, de Tia Delfina, de Mindara, toda a estrutura, de nossa sociedade, que se espelha, para a manjoandade, ordem na terra, ou seja, tem dia de contra, e tem dia de filantar, e tem dia, que é na tiga, para testemunho, outra situação, de ser vida, mas na que mesmo dia, também, que cada quinta, dá-se contribuição, para enterrar, quem que na que momento, que se veja de receber, caso alguém, tenha mais necessidade, que alguém, que está priorizado, e não, já ali, às vezes, se alguém, tem a mistura urgente, e está dado prioridade, de tomar a bota primeiro, se uma Tia Delfina, mistiva, se sociedade, e com o barim, que seja do que, se é amigo, o pescador, não, 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 é um grande exemplo, a seguir, que é um grande exemplo, que não, falar com a mãe, que tem problema, se pode tomar, é bom, não, se pode tomar, no lugar, tudo, se concorda, outros, falar logo, e tem misturas, com o pé, mas mistura, de salvar a vida, que é o capo, de mãe nada, ou tarda, suma, com salários, de professores, está tarde, é, 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 meu marido, com si, mandiuas, está tarde, para pagar, nesta terra, então, Quando o político disse que era uma filha de filhos de seus negros, ele tinha mandado a paga o preços e cacos do turismo. Outra vez eu respondi a ele, eu falei, eu disse, eu disse que era um bando para a cidade de Maricelago. Se ele fez isso, ele te tormentou uma pessoa em um lugar. E aquele cheio de casa, eu serei com certeza se tornou ao meu pai. Quando ela me deu, eu tenho marido que não se caba todo dia. Seguindo mesmo quando ela me cria a terra de branco, a migração. Quem sabe o teu amigo, quem soja sua fiança, não? confiança, digo, para via a mim, que olha assim, cunha tudo mandrogar, cantando mandrogar padaria, para vai comprar pão, para vai vendir na pega. Mais que o mês, mais que o mês, mais que o mês já, com farinha que tem, preço de pão aumenta, problema econômico, comercial, lucro com alguém que está ouça, que está chegando, nem para gente comer, com farinha, para comprar mais pão de outro dia. Dois meses, já com ninguém a bota, não que está conseguindo pagar. Para tentar manjar, não que está conseguindo pagar a bota. Dois meses, já com ninguém a bota, não que está conseguindo pagar, com o lucro de vida na pega, se que só o filho mais grande na terra branca, não na outra, nem diz nada, tarda. Antapadeus, outro responde. Antapadeus, o minha voz é o caminho, suma e cada diz que se traz, se padidúres, questão de honra, garandes. Lanta para garandes sim, sim, coisa de cultura guinésia. Que lá já é agradecimento, garande para ela. Garacimento para quem quer que garacimento? Menino que respeita-se garandes tem a garacimento, ou seja, uma coisa de metafísico, que filosofia está chamada de metafísica, se calhar, que transcende, espiritual, ou seja, não ardeus que está lá nasceu, e não a pense, que menino, papé, que menino respeita-se garande. Aquilo que está de nota, fala garacimento. Então, ele fala, que lhe garacimento garande para ela. Anta de, outro papé. Anta de, minha câmara, todo dia, é um homem que está armadilhado frio na porta para ela. Para Deus liberá-lo e tajá-lo de tudo, de tudo tentação, para ele liberá-lo de mau indiantação. Para que nunca ia entrar no caminho daquilo noutade. Aquilo noutade que não tem papel de algo. Que noutade, e esse cunhá na fala. Anta de, meu nome, que não tem papá, cannotor, se torne de farinha branca, que agora está na pênis. Ah, tabaco de iroạn. Anta de, meu nome, que não tem papá, falado comigo, que eu disse, que o cara, é filho. Anta, sim, se torne a tabaco de iroạn, tudo que eles nos cibiquem. Tem meninos, como o suso em nome me a câmara. Tudo que fazem garande. Anta, não se torne a mal, de tudo. Duto, douto adutu, não sei. para Deus ajudar meu filho para cá cair na tentação de rico quinte quinte esse é um problema que não está em frente a mim nunca gostei de falar em minha idade, porque não está a acreditar com a mãe ninguém quer se ver se a idade não existe muito antes de não fazer mas quem não está com a mãe e para acompanhar que não está acompanhando a evolução de nossa sociedade como eu falei, o livro está a tocar tudo e o povo pensa na história naquele período de história que é coisa narrada porque a gente tem um pico de imigração na Guiné onde a gente tem que sair e teve um determinado período de tempo onde a gente não é rico rápido com os carros muito sofisticados alguém para um bruta de carro na porta e com um bruta de caça então que problema tudo, nós mulheres não debatiram dentro do mandio andado ou seja para a minha filha o cabine cai na tentação de rico quinte quinte para vir aquilo que foi dois de cima manduas levadas para calabuz na Bilbao ou seja na papel geografias onde os guineenses elege para estar mas manga deles infelizmente está acabando para enveredar para caminhos que não se vigia que a senhora a senhora a senhora disse que a senhora tinha um papel para vir para vir para vir para vir que a senhora respondeu a senhora a senhora que a senhora só se pediu para repetir para que a senhora contasse assim a senhora que os colegas que os colegas estão na calabuz não conseguiu os nomes mas todos os colegas são com um sonho e filho de Nyalamuta . . . . . . . e nunca mais se cabem comer comer morgonha manhala muta orgulho e catabé mandio andar e orgulho papia filho pega vintiduto na Bilbao logo a situação fica um bocado complicado para galabuzo falaram com uma aficion tem netocinho um cacibiba lembra como três meses e cabem a bota ou seja, cada um deles aproveitar para eles desabafar para a mesquinha seca sabe é cabem ter gatinha de vida assim a bota ou seja e caba para tocar num grupo de mandioandade caba para tocar e caba para mostrar tudo que problemas que a sociedade guineense está enfrenta de uma maneira lúdica sabe se a bolada tem cana de mais boba para mim porque não é cura tem como a costumdera de livro mália com a fita santo rosa santo rosa agora de muda de desde galbiá manda não de vindo de bardade botado na muntudo facial tecido lungo ter fincado bandas manga de bandas tisido bambarando lanciado mpare asfacido figo de aos mpare abarsado e bambudo mpare garganta litera sangue litera nasi epitus antacal ea compari a mamantar alain sika son nuda díprasa díbi saonando Foi uma dia estila. Depois de Karina e é muito mais difícil para pegar depois de Karina que somar ela junto. Mas somar hoje tem uma mistura de papel de livro. Ah, me diz aí eles que é mistura. Misturar de sua voz tudo. Como não é que eu disse, é só de cores, mas bobin, bobin. Para não sentar, para não jumbay, para não papiar. Não tem bom coração, não tem guintes. Então, para que eu disse falar? Me disse falar a mim poeta e a que se não está na banco de rio. Me pediu para vim cariciar um monte de coração. Para Deus, o amor para mim e uma bênção para mim. Rapaz, janota, cristão. Ladino, poeta de Nó Dior Son. Nha beijo e gosto de lingron. Panhado na beira do pontão. Alegria com paz. Que lhe dão. Pobobia é minha canafista. Um borda, mar, chão com o céu. Um pintanote, estrela, cobreu. Um pui madrugada, vestiveu. Tudo para que um dia, por sondeu. Pobobia. 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 aqui da Escriviba, e na Escriviba se livros na chinês. Mas a norma não tem uma missão. E eles estão na mistura de tornar aquilo que proposta que faziam de grafia, existe já uma proposta de grafia, o Gustavo Alá, António, e apresentaram proposta de grafia. E tem todo um trabalho que faziam, tem gabinetes que criaram, mas um cara que já fala que estão em São Medina, e estão procurando que podem bem elucidar uma garganta sobre o aspecto. Sobre o dia de a finalidade, o que é que eu posso fazer mais de livro depois de com a Karina? E falo a voz, depois de Karina, que se eu não pensar sobre o livro, eu posso responder mais perguntas de mim. Eu estilei apenas uma página, se o livro está começando a leitura, que é o primeiro tem para falar a voz, para ler, mesmo na minha fala, do que eu posso me dedicar o livro para minha mãe, emasá, emasá. O futuro mamês guinense, para tudo que está passando, para criar ser filhos. para que eles entram, se virem, se virem, se virem, ou se virem. e tem uma mulher que mora em um bairro chamado Mindara, na Bissau, perto de da Fera de Bande. Tudo guintes, meninos ou, grandes ou, tudo guintes, está chamando o bairro, Tia Delfina. Vida faz o ser vida. E está faz vida na becos, na Fera, na Lumos, até na Portos, na qualquer caosão, que os pecadores estão juntando. Tia Delfina, está pensando, na coisa que pode ter e não gostam. Dia que não gostam que o sábio sabe. Qualquer alguém que chamou, ele vai decidir que o sábio sabe o sábio. Mas, às vezes, ele vai dizer que o sábio diz, mas, ele vai ser o sábio do outro. Ele vai fazer o sábio. Ele vai fazer o sábio. E, ele vai fazer o sábio. Ele vai dar A cidade de vida, a cidade de vida, todo dia conosco, todo dia com o sol na mansia e com o gintos. Tô na vinho solfal paz. Que dia, kita junda se boca. Tô kita justa com o canyoto de homens garandifun. Que dia, ninsi soronha más com o chomal. Tia delfina, o te sintiro esponja de base de garganta. Tia delfina, que saina no. A minha irmã de bumame. Tia delfina, e morava a Elson, com esse filho fêmea doutorna. Digo, eles duz que Deus, não entrabusai. Com esse baranda alto, com quatro degraus de escadas. Tudo cimentado, com tudo me. Barandas bem copote copote. Tudo na um burdo, na lado esquerda pedia. Tempo de chuva, se a mistipila chebem. Ou mancara para fazer conchura. Na baranda, que tapui, que tapila nela. Se caça cobrido o casinho. Mas, sem teto, digo um tudjo. Com duas janelas. Um som na pontada de quarto, outro na pito de sala. Para ir desrobocado, drito. Acabar, e cajado branco, fana, dentro e fora. Falta só um lado do quintal, para via caldo, o semente que chegar, para controlar a casa. Na baranda de quintal, kita faci esse fogão. Para ir pudi, tajar a felga, tempo de chuva. Tambi, para pudi, tajar o juro de guintes. Puta passa-passa, na caminhocinho, longo de ser baranda. E renda quatro folhas, beijos da zima. E pega-perga, na ferquilhas. Nalado, nonde quita finca, fugadeiro, pouco senhaná. Nunca não vai longe. Fabián, camista, tomou-se. Mas, tudo. Neste, respondi a uma pergunta que o Somaila... É, o Junta fala que é de bicho. Nunca se bota para piá. É de bicho, falando, não. Vou ter que contar. Vou ter que te sinta a história de... De Marlene, Fabián, Algum que você não falta pouco, ou pouco, contagiante. Mas, aqui é primeiro. Não vai buscar, Primeiro crítica de Edwiges a Nhu Bernal. Na Finiani, o vagabundo apaixonado. Nhu Bernal foi um personagem que... Bom, tani tchaca pode pôr em conta, Fabián, é mal com si livre de quino. Nhu Bernal, Edwiges, quase que... Tassotana. Pancam antes de escrever livro, Fabián, é me seguir para a terra de Nhu Bernal. Miste respondi-vos, tudo. Tanto Somaila, Edwiges, como qualquer alíngua que pudim ter a questão. E de propósito. Algo que não escrevi assim, antes de escrever de propósito, Fabián, Podiá, na vida, Muita mística se apanharam mais e terem quase a realeza ou a parecência daquilo que condições que a gente não está vivendo no mundo. Muitas pessoas não estão apontando a falar. Nunca se vi mais de falar. O que é que passa aqui? Então, eu não tenho misto para a interrogação ficar. Não tenho misto para aqueles cristianos, mas nunca conheço a história. Mas alguém não está ouvindo eles, mas nunca conhece a história. Para vir aqui fazer isso? Nunca conhece a história. Nunca se vim daqui sem, nem nunca se vim daqui na vaga. Mas alguém não cruzeu, não está julgando, não criticando, não fazia tudo. Mas nunca se vi, adianta. O que é que eles levam? 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 Não me dizem, não me justificaram nada. Marlene, alguém falando, ok. Mas, contando agora, como é que Marlene vim acabar? Fabiá Marlene, na história de cumbos a dia, que se amiga. E tem amigos, mas tem amigos. Tem camaradas, mas tem camaradas. A doutora, com esse esforço na escola, se mamê fala não, ele não vai afirmar que ninguém vai pagar para esse filho de bolsa para ir para a terra branca. E ele não vai afirmar que não vai pagar a porta de ninguém. E ele não vai destendimento para nenhum ministro. E que pode chegar nesse filho de terra branca e mandá-lo daqui. Com esse dinheiro da porta. O que é doutor na conta só Marlene, como é que ele vai para Dakar para baixo? Marlene fala, fala, e eu vou falar, e eu vou falar, eu vou falar, e eu vou falar, e tem problema, ministro de educação, eu vou falar, porque eu vou falar que não vai pagar o trabalho a Deus, mas não tem aquilo que não vai pagar a terra branca. é que eu vou falar aria, e eu vou falar, e eu vou falar. Ou vou falar, e eu vou falar sobre isso. Mas não é de novo, eu vou falar sobre isso. Mas não é de novo, Como é? que você vai falar, O misto do Cheia pode provocar a parte do nosso corpo, se pode mais também. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar com o misto colocado e misto. O que você acha que eu acho? Você não é meuas, eu não vou falar. Você não é meuas, mas eu não vou falar. mais alguém 11 7 quilinenses tá gostando? você tem uma filha com alma cheia não contente demais porque a minha igualdade quilinhense que adora crioulo não é como o meu colega brasileiro como a minha espidociana crioulo precisamente por que quando ela é guardada o bico está pego, a maternidade está chamou, a identidade está chamou. Nunca, então, eu vou fazer a piada de suma, ela nunca morreu. Não está maravilhada. Não está contente. Aonde cura classe. Há muito tempo, eu vou no Facebook, mas eu vou olhar, e eu vou falar com ela, na festa da Aosta, que eu ainda vim apresentar esse livro, completamente na creó. Sou uma minha apaixonada para creó. Sou uma minha apaixonada para creó. Muito bom. Não sei lá de todos os velhos, é um de toque. Vamos convencer a Maria do Bonobim, não só a protesta de uma viva festa, mas nenhuma festa que tem. Que que não leva a dar ali, e não tem a alma, e não tem a pito. Exemplos são esses que eu não me ensino. Esse que está puno, e dá-me algum resto de esperança naquita era. Esse que está puno, sentir-me contente de ser o filho de quem. E verdade, o comando, não tem manga de coisa que acaba ali, mas não tem manga de coisa para ser em outras sociedades. De facto, não maneira que não está tratando o velhos, não respeito que não tem pagar antes, não solidariedade um para o outro. A minha trabalha em negócio, com manga de frequência. Tem um tempo que não vai para aqui. não tem 40 anos na minha terra. Tem canto lá no cabaiba. Porque agora que chega a ferro, ele fica a fosca, fosca. O cara está chegando para a minha pera, ele fica a tente. Acabou, não houve notícia, som, houve televisão, houve rádio, está pensando como... Guinei, mora contigo, o pai, são um sumado. O tantinho de comando. Guinei só continua aqui com essa linha. E tem que pureza. Que ninguém tem que coitado, isso é uma que. Que dia ainda tem ganha de cursinha, nem que contigo e combina o nosso caça. Ora contigo, eu estou aqui rei, por meio, caça tudo pequenino, caça tudo beijo. Porque eu não estou acostumado, é só coisas grandes ali, que estraga as grandes. Uma hora que passa, vamos somar, eu estou a saber como, que não tem nenhuma magia especial. Que não tem nenhuma coisa, que está tornando diferente. Tem bom. Ora quando nós estamos no mundo, quando nós somos de fato, quando nós mostramos no país, quando nós estamos convivendo, eu estou vivendo com uma... Na terra, que eu gosto e castado. na terra que tem apelido os mangas dele, e tem coisas boas. E nós não podemos ser exemplo, de que coisas boas. Nós saíli, perfeitamente contente, com a alma cheia, nem que banho, eu estou na cadeia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu já soube, eu já soube, eu já. Eu já soube, eu já soube, eu já soube. Tia Delfina, praticamente mostrando, por que a gente não vive, eu já não quero assim. Sim, senhora. Karina, estou dando a ponto, e a nós naquele liceu, eu não estou de ouvir, só meus filhos e coitados. Mas sempre o objetivo definido. eu já soube, eu já soube. Eu já soube, eu já soube, eu já soube. polo, polo, blusa, mara, lenço na graça. Não consegui desenhar aqui, caça, um polo tapado. Sim, senhora. Que tal tapar o Tia Delfina do Mindara? Não consegui desenhar tudo. Livro, tem manga de histórias. e tem histórias que estão tocando, dentro, dentro de uma história. História de canoa de muturo, canoa de ramo. Isso. Canoa de ramo na folga, donos de canoa de muturo falaram como a nascida para o folga, restam do canão todo dia, para ter dinheiro para seus filhos vasco. Até assim, canoa que pode ficar. Canoa de ramo pescava de algum país, sim, senhora. Que pisca consegui. Depois de salvado, esticou, e trancando porco, homem, que forró de que passa na maro. Essa história é uma banda de serreiro. E que pensa em mais nada. Porquê que esticou, que pisca, normalmente está distribuído. Assuma, que falaram como a quinta série, que Deus cumpre o terceiro, bom pecador no mundo. Nunca te desviar a atenção que é que estáje de te dar. E como é que está? Depois de sair de maro, saque o salvo, o garcinho, pelo que salvajó. Quem quer que estáje a conseguir? Entregue tu ea delfina. E o nosso pai o teu missileiro disse. É importante. E não tente a passe. O meu filho, eu acho que você vai vir aqui. Quando eu tenho um teu fillro, eu vou pedir tudo bem. Você conta tudo bem? Como é que você conta? Não importa. Não importa. Não importa. Você conta o teu pai. Não há uma história de você. Você pode ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. O resto já, compre o livro para não conseguir o livro. Sim? Boa tarde, Mássumbiaz. Não podemos manter o nosso cliente escamado. Oh, me surpreende. O desafio que eu ponho. Eu soube que eu ganho. Como eu ganho? Os delfins de Portugal. Eu ganho. Mas... Eu vou entrar. Ali, lembro. Não me envelou. E primeiro, eu vou dar autógrafo. O que é que eu faço aqui? Sim! Sim! Vamos ter uma pergunta para... Nha Garand, Nha Papel, O Emílio também. É simola que está cantando esse negócio. Simola está cantando. É com mentira, tudo que está cantando. Vem contando simola de onde? Que os... Se encontra o mesmo. Simola, vai. Simola de um peço. Simola de cola. Simola de tabaco. Simola de tabaco. Tudo de simola de onde? Simola de os vidaburdo. Simola de firman da conga. Simola da taja quintal da os. Simola da cambalta corna. Simola da sirvi manjuandade. Simola da maracassamento. Simola da vaga passagem. Simola da cantar o de março. Vou ajudando, né? Vou ajudando, né? Vou ajudando que é simola. Vou ajudando com a história de Tia Delfina. Vou vou contando. Se é a nova voz que valeu a nós que... Que eu falei que quer que eu morava. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Onde de onde? É, mai tanto se desavença. É a senhora dos quais junto conosco, o convos bruxo é que nós, prima antigamente. Isso mora de onde terá depois um bem. Entende? Essa moora de onde? A senhora despoibido. A hora que isso mora de porbido tanto se desavença. Que desavença é complicado demais. Então lá está tudo complicado. A mesa dentro, o que está fora. Mas é uma brincadeira. Mas pronto, se entende que é como se fala, yes. Portanto, e tem um reviravolta de coisas que estão fazendo para bem. Porque o que é que se mola? Se mola em coisas que estão acreditando, que estão dando. E que é preciso pensar com base religiosa e outras coisas. Entende? Se mola em que? E que é que o mamiste, o catigal. E lá que está tirando da água. Aquilo que se mola em que sobra ou não. Que é que o catigal. A nós, antigamente, o que está cozinhando duas canecas de arroz por dia. Mas o vizinho está mal. O que está tirando um raçado, o que está. Ou fica aqui com o outro. Aquilo lá, que bem como fazer. No conceito alargado de se mola. E se mola como tirar. Portanto, o que é que se mola? Que ele faça bem ou outra aqui. Que ele faça bem, para que bem riba própria, para o povo. Precisamente. Mas o bocado é fácil no sentido de pera. Ouça um dia. Se mola o que está tirado. Providência é o que se mola. E se mola de pecado. Como anda aqui, não tem que ficar sozinha. Não tem que ficar sozinha. Não tem que ficar sozinha. Ouça um dia. Agora que eu bato meu filho de Iran. Eu tenho problema de mim para lá. É aquilo lá. Então, o que é que você gosta de um dia que você se mola, vai para a mim. Porque o que é que você quer? O que é que você gosta de se mola? O que é que você quer? Se você se mola, você vai dar o arroz. O que você quer ir? Sim. A mim me estima só a volta de coisa que eu não vou apiar. Sou um dia com o meu cunhado falando, Emílio. A nossa, eu não fazia questão de começar a escrever na crioula. Eu não tinha 26 anos, um dia entrei em 1966. Portanto, estou nem aqui em que eu professei o meu primeiro livro, que eu tirava em 2002. A nossa, eu tenho uma boa missão. Que até hoje eu não me sigo contigo aqui. Mas só para eu entender mais ou menos que aqui a dimensão de não me são. Uma pergunta. Quem é que eu estou aqui de dormir e está a sonhar, mas a sonhar na portuguesa. Na portuguesa. Quem é que está a sonhar na portuguesa, na hora que eu não dormi? Não está a sonhar naquela língua. Não é que eu não sou a portuguesa. A minha é que está a sonhar na portuguesa. Mas a língua agora é que eu estou a sonhar nela. A língua é que eu estou a pensar em que eu vou usar o papel na portuguesa. Neste tema mental, tudo, para um papel portuguesa. A nós tudo ali. Não estou a fazer uma outra estrutura na crioula ainda primeiro. Quando eu falo para o portuguesa. Porque é assim. Criou-lhe um livro bonito, um livro. Que está a suma hora que eu olho, um tapado. Tapado tem pulgas, manga real. Que pulgas que eu olho assim, que forma aquele tapado. E balanta, e pepela, e mandiaco, e de acancar, e não sei o que é o que é. Agora, aqui na assino, o da volta, atapado, para atapado, ter força. Baca, que puder entrar. Ele queria querer. Portanto, o capocheiro guineense só se contra o ebalanta. Entende? Porque só o ebalanta está suficiente para transformar em guineense. Nem só pepela. A nós guineense, que é, e crioula. E no lindo. Tanto assim, caosso um dia. Espaço do português na Guiné-Bissão acaba. E cá tem... E cá tinha nenhum por cento de tapado português. Na 24 horas. A nossa naviúna é só. Por dia. Nem que o cooperantes que estão lá gostem, tapo a pé na crioula lá. E outra questão, que é interessante. Francisco e Francisco gostam de ganhar português no espaço. A minha aula na faculdade. Aluno de terceiro ano. Aluno de quarto ano de faculdade, como é fazer? Para acabar. Então, expliquei, que está atendido. Então, recorri a crioula. Isso é incompleto, hein? Ah, por só dizer-me, é isso. É, eu não cansar, não vou precisar. Aluno está preparado para ter um diploma. Então, se é língua que tem tudo, e tem tudo que o português francisco temer. E tem tudo que é que nós portamos a chamar roupagem. Não tem presente indicativo, gramática. Futuro. Então, se não pegar uma coisa com a paz, eu falo, bá. Minha sobrinha, não é papel que ela quer aprender o material didático. Eu falo, bá, que tipo de material didático. Bacaneta, balapes, bacaderro. Boa, mano, que criou bonita. Ainda falam que isso é interessante. O que é a lua? Depois, eu não estou aqui. O que é a lua? O que é a lua? O que é a lua? É, mas depois eu estou aqui para lá. O que eles estão aqui para lá? Não tem tudo. Lera? Eu estou aqui, depois eu estou aqui para lá. O português, não tem problema de nós criouliados. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. De Deus. um sonho de caráter político nos dirigentes e tem que estar refletido na construção na cabelo tem mando de artigos sobre o espaço de crioulo sem complexo e sem língua a luz e fica só um trabalho técnico de contando como eu não posso escrever um uma rota um mole e criou só se falou um quase papia criou manga viante a falência coisa uma banca miste incórdia sou quase estava na mina vai me camiste me caolha por causa da 111 agora como eu não posso escrever a gente não existe os espíritos especialistas na área que fala com uma aposta fica até pode ter uma aposta fica até na criação é minha aposta agora é estudo e é dinâmicas com língua tenei canozo tem que ter um pio entendido no clube a fronteira complexo erro grande que não está com isso só para um ficha edson não tá falando com o material da pune em contato o mundo está muito estrelado e eu vou na google vou jogar literatura que tem na portuguesia e por isso porque eu tenho por isso é na cela e também na inglês francisco é a pena entra só portuguesa que imigra bem feria e cobre a gente se liga na poliana livre de país da cita nesse ano eu não sei porque eu não agora e tem um coisa que importante e real tá por e vive sem português português da pura vida. Sim, crioulo. Agora, não vou ver crioulo, é como para eliminar o português. Um grande erro. Pelo contrário, não precisa de fazer um grande investimento na língua portuguesa. Não, não deve. Fico francês, que eles próprios, cada classe é reconhecido. Então, ele faz isso, mas crioulo, ele, o Cuda Lá, tinha encantado. Obrigado. Muito, muito. Muito obrigado. Não chega tarde, cedo para vir de problema, que que é problema. Porque quando vem cá, vai encontrar problema, como não chega tarde, não precisa de problema, não precisa de problema, não precisa de problema, não precisa de problema, não precisa de problema. Não precisa de problema lá. Minhas cigarras, Emílio, que não falava a Sanya, Sanya, esse não manjou, a Mikael que juntava o computador. É. Bom, esse é o meu irmãozinho. Então, para guardar esse trabalho muito forte, que não garante, se deras de pindiguetê, faça grande trabalho, posso um dia, não freqüi a literatura, na Guiné-Bissau. Então, nós, se mais apelidando, meninos, de horas, de, 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 de polão, de braz, no acho, como a, nós, no, no, mas, no, nós, no, A gente tem que limpar a gente, que é transparente. A gente tem que fazer parte de um eu, de um personagem próprio. Como que é comissário no meu personagem. Então, a gente tem que falar, a gente fica contente. A gente tem que contar histórias. A gente tem que contar histórias. A gente tem que contar histórias. A gente tem que estar doente para a manga de tempo. A gente tem que receber. Porque o livro na Guiné-Ossia está lançado. A gente tem que aprender. Aproveitamento. A gente tem que ler. A gente tem que sentar para a Jumba. A gente tem que sentar para trabalhar com o livro. Então, aquilo é o que a gente trabalha e gosta. O livro que tem muito tempo. A gente trabalha e gosta. A gente está falando de achubo. A gente vai mestrar. A gente anda com bicicleta. Então, a gente tem livro lá na baixa. Mas anda com bicicleta. Isso não é cedo. O papo. E aquilo é o que a gente oferece. O que é que não tem papo aqui. Então, a gente trabalha e gosta. E pega aquelas obras que lançaram para ensinar meninos que elas. Não tem negócio. Não tem jardim. Não tem Nundén. Não tem tabangas. Não tem tabangas. Para ler para o livro para lá. Não garante. Para ler para falar em 2030. Literatura guinense. Aquilo. Nesse menino subia. E a escola é em Canapurro. Porque é tudo. Não é lá. Politicamente, a gente tem tudo. A gente foi professor há 15 anos. Não conseguiu implementar aquele negócio. A gente queria um projeto de casa do conto. Que mesmo objetivo de condenar ser o professor. A gente serviu a professora na rádio. A gente queria programa para fazer leitura. Não condena ser o professor. Gosto de contar história. Não é que foi uma história. E assim que não pudesse fazer. Sinon pode fazer aquilo. Não conseguirá enganar. Não conseguirá se gerar. Não conseguirá ficar. Não é que está nela. Não pode não progredir. Ah! E aqui é uma história. Depois, que história. Botei-né uma universidade, Jacob ó. Botei-nam uma universidade. Não quero andar com a cobrada. Não quero andar com o lixo na rua. Porque não aprendi como não. Eu digo ser do novo. Não tenho que ser do lebre. Não aprendi aquilo. O dia que a gente escreveu em Brasília um texto que a gente escreveu e manda um texto para que a gente não entende que a gente fala para um papel de português, um papel de criouro, um papel de mancanha. E a gente manda pedir como que Deus escreveu na mancanha. E tem interesse para saber isso. A gente manda pedir como que a gente escreveu na mancanha deus de seu rei, que lá antes de chegar na terra não se baira com os estudos. Não tem nada deus. Então, e precisa receber aquilo. Aquilo é um estudo que anda com trabalho para fazer de pura revista. Então, esse garçomilho, para falar como continuar, é uma caminhada. A nossa não está por trás, é muita pena. Minha livro que acaba de ter gosto, que é o Jovem Balete. Desde 1998, um curso a escrever. Na criouro, mas sempre na criouro. 98. Quem está acompanhando o programa, está saindo na rádio Pindigueti, mas está lá e que a cabina é. Desde que a cabina sai. E que até na empresa, desde que a cabina sai. Mas está lá. Muito obrigado. Aí é o seu sucesso. Vamos lá para fazer a polícia. Mas está lá para fazer tudo. Porque sem partido, você pode fazer o caos. Você vai para o tempo? Ok. Já estamos comendo com o tempo, mas 12MB. Lê, depois, não garante, ou não filhado, o que é? Bacari, Bacari. Nho filhado. André se filhado, mas pronto, e... Deixando papel em pé. Obviamente, não gostava de papel em pé, só meia. Bom, primeiro, miste, aproveiteis a oportunidade de pagar de si tudo envolvidos, mas faz esse evento ser uma realidade. Segundo, não garante, a coragem que meu pai tem, para apresentar esse grande livro de Tia Delfina, que está cheio de não riqueza. Carina tocou... Mano a Carina tocou uma parte que diz, que marcou, que fala como um povo sem liberdade, ou seja, se não quer ter liberdade de mapear a língua, não se calivre. Essa é uma coisa muito forte. E terceiro, talvez ainda cedo, apontar, minha padrinha, quanto tempo que preciso para escrever um livro desses? Quanto tempo que gastar para escrever um livro desses? Porque, na verão, no ano passado, meu pai vai falar com o Maesana, estava na Esmiúsa, com a Tia Delfina, e pronto, de maneira que isso é assim, tudo bem perfeito, e em caso de quanto tempo que precisava dela para ser um coisa assim. Pensei assim, muito bem, de fundo. Pronto. E na ficha, com um poema dela, de ela mesmo, que pronto, não gostava dela. Obrigado. Aplausos 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 Comi pelo menos, e tarda na faceta, e peguei atrás, mas eu não encontrei na Lisboa ali, para dar um outro mão, mão na mão, para fazer aqui antologia de jovens poetas e de orçamento. Ele conseguiu, mas naqueles dias, semanas, que não passam junto, para trabalhar, eu passei um diaço para trás, que lembrava-se dos meninos de hora de dividir. E foi a primeira academia, que eu passei na Venevição, dentro do quarto, dentro da sala. O principal animador é que era guinense, angolano. Um homem de literatura, de letra, homem de cultura, Mário Andrade. Mário Andrade, está por nossa cinta, horas aqui, cada palavra, cada vírgula. E eu digo, mas vocês em creio, como é que dizem-se? E foi, um campo no patamar, foi um estado doente. Estava com problema na corona, senhor Ricardo. E eu digo, mas eu não tenho que corrigir, mas eu tenho que corrigir, que possivelmente, primeiro alguém que escrevi um romance na criouca, perdendo o nosso tempo, fazendo gramática na criouca. Vim e vim tomou conta dela e saí fora completamente. E um passo tempo, chegando ali, vim com pasta, tudo ensabado, limparam a baralda com corda, barbando, e falava assim, diretor, ficam quesso. Aqui tinha para mim diretor no momento, geralmente. Ficam quesso. Danço, nem que... Um outro assim pequenino, bato uma coisa, porque se canta, não entende. Me chamou a Olinto, o meu cidadão conversou. Falaram, me dava o dinheiro que eu precisava. Mas eu capo a vinho. Provavelmente a bonita. Não faz o nome novo, não. E falavam, não. Seca assim, cara sempre. E capo o livro, porra a livra. Mas eu tinha, mas vinho que na barra. Não conseguia convencer o Palabrasinho, papelas, tudo e terá bem. Tchui, pouco mal não pôs a demar, amará tudo. Dá dinheiro e vem. Infelizmente, o livro vem dispar-se completamente, tudo bem assim, morre. Que coisas, tudo que escreve, gramáticas, histórias, histórias de antigamente, histórias de Diva, tudo e terá bem. Ninguém que a seme dá. De pulmã por pulmã, mas ninguém que a seme. Quanto à questão de criolofonia, passa, emílio, com a pena a questão de avanços que fazemos ao Cauverde. Cauverde, estudiosos de criolofonia. Dizem-se ao que é bem. É bem não criolofonia lá. Há vários particularões, mas ao vivo, o que é que não fazia bem? Apesa de facilitar. Aliás, é fácil. E aprovado, é na escola, oficialmente, tudo o que se fazia. Mas, de facto, vamos para a conta, foi na década de 80, que a primeira jornada de criolofonia fazia. Vim chegar a um ponto, que o mar de Andrade, é bem parecido com o mar, e tem uma influência de criolofonia, que entra para a fronteira também. Mas tem também uma influência do nosso que vai fora das fronteiras, que é que o mar de Andrade fazia. E convida, experto, senegalese, professores universitários, é a máxima antagonista, e só para não discutir. Vamos trabalhar. É da Provença, Barçaíde, Pacote, fiquem-te em que tempo, que nós tudo mantêm-lhes pequenos. Outra vez, tchau. Bom, mas, vai ser uma mão de sal e água. Porque aqueles documentos que passei, que notas que passei, por não confusão de guerra, e bem, e bem, porque o INEG não tem nem como o mar de Andrade entregado na INEG, e a não não se me desgraça que passei na INEG, na guerra de 98, 99. É tomando coisas de arte, papéis, escritos, tudo que sabe aqui, enciclopédios, tudo que sabe lá, é pôr aí fora, é na quinta quinta, é como a periódica. É para se guardar, é para se guardar. É para se guardar. É para se guardar. É assim. É assim. Porque eu cheguei arrebentando e estava ali, me barbendo, com os exames médicos. Na metade que não é riba de sal, que fosse que é riba. E ficava até fina. Até foi um cruzamento de unho. É... É... Não há nem tudo que eu tenho lido. É livro desde jovem, homem sempre apaixonado, que até diz este, que tem esse marco leve longe. E na nada são para bem. E de opoti, e lá não tem sentido, ou se alguém garante da literatura de Guiné-de-Saint. É verdade. Que ele é que eu tenho lido. e um exemplo para os senhores são, mas um exemplo para nós também. Portanto, não tem sentido como... este caminho. Que não jutei na cabeça. Que não se levanta ninguém jutei. E nem chega aqui que não é jovem na terra. Não. Não, não, não. Está assim. Está bem pedido. Não. Não... Na metade de Guiné-de-Saint. Era só mulheres. Tipo. Não tem a banhar dois livros. Praticamente pronto. Cada dia que aponta um painel bem nilha. Estou agarrado. Como é? Estou um livro. Estou falando. Não. Vai mexer no livro. Isto demais. Goste. Coisas de um boletudo. Não é recuperado. A verdade é que porque... E outro. Guiné-de-Saint entra no meu computador. É coisa que levantamos parte grande do meu trabalho. Aquela que é barbada. Que põe na conta mentira. Porque me vergonha. E que é vergonha para ver de mim. Me vergonha para ver de nós. Para ver de Guiné-de-Saint. Porque se uma Guiné-de-Saint, o que vai ser? Não sei para ver de que é que é para ser. Daquilo é cada ponto desistir. Cada ponto médio. Cada pontão. Claro. Não é coisa que eu não. Depois do nosso... Hora que hoje é trabalho de banheiro. Mestre do crioulo. Olha ali. Tem um... Tem um sinto de força para continuar. E não é a vontade. Também dizem. 정서. Não me diga. geracional cristiana vivido a montanha estava ganhar primeiro livro ensaio na rebeldia e na própria de 2011 o tinta que milho mandrugada na na curva e na curva em minha minha era em alterações e tem tudo aqui que marca que fala papel baiano tudo está grande mas ao fim ao cabo e ela duas três itália mandrugada e milho falam e falam olhar obtener tendência na termina bu poemas em casa na me tanta faça bestiú mas kinka kabanker e foi toni cheque que dizer e uma coisa que marcantei oscabia que ele que toni passar e está na passar e transmissão de valores e tudo é de ressaltar e pensais livros também ea delfina de mindara e um veículo de transmissão de valores que nome se vai continuar cedo que ele ganou tudo no padrinho e na ordem então obrigado e milho para esse trabalho que está na face esse caminho que está na e abre para para tudo nós não só para burro para essa geração mas uma retona fala mesmo para que gerações mais grande para perceber como uma tudo aquele trabalho que faz aquilo que é cultivar mas as coisas poder perdido mas tudo perdido não tem ainda a ver aqui no poder fácil e não é fácil não é obrigado não levanta a vossa palavra a voz de meta favor de responder que ele que não é assim só já que não vai ter nome de alguém para o pé de cariolo não creio eu preciso contar com a além de que mestre de cariolo escrevia jovem mestre de cariolo escreveu assim e tem um uma contribuição grande que dado na literatura de guinibição na crioulo teatro escrito para que peça de teatro de abdulai escreveu é uma coisa grande de nós que é um tesouro que é um tesouro que é uma peça de teatro de abdulai escreveu é uma coisa grande de nós que é um tesouro que é um um tesouro que não tem ou que não é para fazer um pequeno texto e tudo nunca bem não falava não eu não desculpa mas não escreveu na cariolo então os cariol estão na cariolo assim que está porque é uma grande contribuição de mestre de nossa literatura a do laicidade uma coisa que eu acho que é muito bom não te pare, é uma pergunta não me lembrou a gente ela está falando é porque eu não vou ver a gente eu vou falar com a minha supermisa con a minha supermisa Matriarca da família Bagusas, tia Bela, minha sogra, que mais minha mãe é minha sogra. Eu não gosto de discutir, eu vim falar na casa, é bom. Aboquim a Maria Emílio, se é massa, ok. Minha família, tudo. Mas me chegaram-se em casa de cultura de Guiné-Bissau, ali na Lisboa, para tudo o esforço que faziam para adiar ao cedo. E foi uma coisa natural. Sem grande esforço, e foi sem força. Porque não falo grande esforço, de força barra. E aconteceu natural para ver alguém que gosta de arte. Outro, me instigou-se a Guiné-Bissau Academy Society na UK, que também, a minha parte, é membro fundador, que é uma pessoa de arte, que é uma pessoa de arte. Eu tenho que estudar. A minha mãe é que eu estou estudando, eu tenho que estudar. a parte de Tio Nelson Medina e a mim não editar livro de Tio Nelson Medina. A manga de livros, porque a gente não tem sorte de lei. E não tem uma rajada, não tem uma chuva. Bota-se a palma, porque a gente tem um bom arroa de retina, um bom assentio. Deus me ajudará. E antes de passar a palavra, falar minha filha do Cuma a mim, que Sidney, a gente tem uma jogada, jogou a basket, porque a mãe jogou a basket. E a mãe fazia. Mas ele falou isso. Ele falou isso de uma... arte e criação não tem que ter a inspiração. Na Suíça, a gente não faz isso. No cinema, a gente fala, ah, fala, bro, você pode fazer quadros assim, e fala. Você vê? Ele criou, sem a... não tem que ter a inspiração. Não tem que ter a inspiração. Não tem que ter a sinta. Não tem que ter a sinta. No atalier para trabalhar. Então, se não tiver a inspiração, não tem muito trabalho. Não passa um ano. Não transpira para a inspiração. Para a inspiração companhia. Sim, senhor. Não tem que ter a inspiração. Eu pedi-vos todos. Não está na terra branca. E agora, a gente tem um livro na crioula, que eu fiz um livro que eu fiz. Que eu vou te clama um poema. Tudo assim. Na português. Bom. Bom. É isso. Para falar como eu sinto em Guiné. Minha filha de falar. Bom. Pena que eu sinto, mas eu vou te ensinar. E... Então, a gente está ali falando. Ok. Eu gosto. Eu sinto de clama. Sem livro. Mas com isso, pega livro também. Mesmo um poema que eu sinto. Lê. Para que seja tão dramático. E isso mostra de um espetáculo que é sinto um poema. Então, esse que é o desafio que não vai ser boa a salvação. Porque eu sinto também da lei, tá? Ok. É a minha filha. É a minha filha. É a minha filha. Sou um pedaço teu. Eu sou a partícula ínfima. A célula e a molécula tua. De ti, quanto mais longe, mais profundas são as saudades e os desejos. Eu amo-te incondicionalmente. Pois sou o fragmento distante. Cada noite que a mim cai, levanto e enfrento o silêncio que aviva o dilema poético. A eterna ânsia do papel branco. Por vezes, com inspiração em sulavante. Tantos murros na ponta da faca dai. Tantos puxões de orelha da vida levei. Por ti, tantas salivas e insónias encaixei. Por ti, tantas batalhas com alas travei. Por ti, contra gigantes e titãs lutarei. Por ser fragmento teu, todas as picadas e pancadas. Todos os maltratos e destratos, angústias, injúrias e penúrias. Tudo porque passas, juntos sofremos. Assim é o meu amor por ti. O amor que eu nutro por ti é o amor que na alma dói. Caio, mas levanto e insisto. Choro, canto, grito e resisto. Guiné-Bissau, musa e pátria minha. Calar-me enquanto sofres, nunca. Porque eu sou um pedaço teu. Mas não me peçam explicações. Porque no romper da aurora, eu fico-se olhar no horizonte. Vendo o sol rasgar lentamente as nuvens. E prolonga-se a sonoridade do Macareu da costa ocidental africana. E agora na diáspora. Não me peçam explicações. Poderei não saber responder. Muito menos explicar o que se passa na mente dos homens da minha raça. O não saber explicar é igual a não compreender. E eu que não entendo nem compreendo certos homens da minha raça e não uns porquês de cacrismos exacerbados. De tantas sublevações ridículas. Tantas ganâncias, tolices e brutalidades. Adjetivos confuscam a percepção das coisas na minha pátria amada. Por isso, não me peçam explicações no presente. Diz o povo que o futuro a Deus pertence. Um dia. Um dia. Falar-vos-ei. Falar-vos-ei do sabor da manga verde com sal. Do vinho de palma e de caju. Do prazer de jogar futebol debaixo da nossa chuva grossa. Do cheiro da nossa terra molhada. Do contangu de cítico combé. De brinde, de bagra e de caixão. Falar-vos-ei da importância desse tembro para o meu povo. Da cultura bijagoa, palanta, majaco e felupes. Falar-vos-ei com doçura aí. Da terra que me viu e vos viu nascer. Da hospitalidade do nosso povo. Disso, sim, eu entendo. Eu compreendo. Eu valorizo ser um filho da Guiné-Bissau. A nos nobila de escola de cabra louco sentido. Eu vi direito para para movimento de mundo entido. Obrigado a todos. Bravo! Vamos falar? Chidi, vamos falar? Chidi, vamos falar. Vamos falar. Já vai acabar. Vou apresentar a vós minha mãe, minha colega de carteira. Minha coloteca de carteira. O que eu não falava na liceu. Bom. Há 12 anos eu era o mais alto. Na turma. Minha colega de sala. Pecador, mas... Simples como assim, mas... Um cérebro que o filho da Guiné-Bissau tem no mundo fora. Obrigado a todos. 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 A todos nós que dizem que é o pé. É o momento. Está ali. Está de nós. Vou promete ressaltar também a presença do senhor Saido. João Saido. Da Embaixada de Guiné-Bissau. Promete em guardar esses jovens do clube. Amor à leitura. Néa que eu vou fazer parte. A minha também que eu vou fazer parte. A gente vai fazer parte. A gente vai fazer dinâmica e reclamações. Parabéns para o trabalho que é a Sena-Faça. Obrigado. Eu quero dizer que é Milha tem que comprar livre. Lá é bem recebe o autógrafo de Milha. Então? Como será que Karina na bair? Milha fica na mesa. Obrigado. Ai que bom de sozinha! Quebra é só você? Mestre, para mim isso. Quebra. Quebra é uma tratada? Não é? Sim. Não, não é mas. Não é tipo no caso. O que é isso? Sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É ópera!